Quando eu a conheci, trazia no olhar Recurdações de um longínquo país Bem distante do meu, mas onde ela nasceu E onde a guerra a fez infeliz Ariane, Ariane, vais ser feliz em Portugal Ariane, Ariane, esquece a guerra, a tragédia e o mar Tens agora, nesta terra Nova pátria de paz e beleza Pode já ser feliz Longe do teu país Pelo coração és portuguesa Ariane cresceu Foi mulher e amou E em Portugal encontrou o seu bem Nosso sol encantou E em amor lhe tornou Portugueses, seus filhos também Ariane, Ariane, já feliz tu foste em Portugal Ariane, Ariane, e bem longe da guerra e do mar Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Nova pátria de paz e beleza E já vives feliz Longe do teu país Pelo coração és portuguesa Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Nova pátria de paz e beleza Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra Tens agora, nesta terra O que é isso?